Oração da Noite 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 Vamos orar, vamos clamar diante de Deus nesta noite Não sei como é que você está Mas Deus sabe, Deus conhece o teu coração Iniciamos em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém Trago pra você a palavra de Deus Que está no Salmo 51 No versículo 3 a 4 Tem piedade de mim, meu Deus, segundo a tua fidelidade Segundo a tua grande misericórdia Apaga minha culpa Lava-me por completo da minha iniquidade Purifica de meu pecado Pois reconheço a minha culpa Tem continuamente presente O meu pecado Pequei contra ti Só contra ti fiz o que é mal Diante dos olhos Por isso será justo Quando falares Repreensível Quando julgares Meu irmão Confira misericórdia de Deus Pai amado Pai querido Nesse tempo agora Senhor Da quaresma Nós queremos neste momento Senhor Nos colocar na nossa vida Foi somente contra ti Que pequei Contra ti Senhor Somente que pecamos Queremos reconciliar contigo Senhor Queremos neste momento Senhor Voltar o nosso olhar pra ti Como aquela passagem Jesus Da Sagrada Escritura Que pede os olhos fixos no Senhor Eu também Jesus Neste momento Quero ter meus olhos Fixos somente em ti Olha para as nossas necessidades Para as nossas fraquezas Senhor Volta para o Senhor Meu irmão Volta para Jesus A sua casa A sua família Deixe o Senhor Tocar a você Pecador Todos nós somos Falhos limitados Mas nós temos O nosso Deus Que já pagou por nós Os pecados Numa cruz Deixe ele hoje Nesta noite Lavar e te purificar Deixe que nesta noite Ele faça maravilhas Na tua vida Deixe que nesta noite O Senhor realiza Os sinais Dos prodígios Na sua vida Crer no Senhor Jesus Crer que ele pode mudar A tua vida Hoje A tua história Busque a igreja Busque o sacerdote Confessa Busque Volta para Deus Você que está aí Triste Angustiado O Senhor O Senhor O Senhor Me mostra uma pessoa Que está triste Angustiada Por ter feito isso Mas não Não fica pensando assim Isso que o demônio Coloca na vida As pessoas Mas busca O caminho do Senhor Volta para Jesus Volta para o seio Da igreja Deus fará maravilhas Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que nessa noite Você seja totalmente Abençoado Pelo nosso Deus Fortalecido Pelo nosso Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém